Vamos filmar uma descida dos quatro aqui Depois de um dia inteiro treinando Depois de um dia inteiro é isso que eles conseguiram apresentar É o melhor que tem O melhor que tem é isso Vamos lá Pera aí, todo mundo largando junto Vamos embora A última descida do dia Pode ir, pode ir Dobro Dobro E aí, Adriano Dobro 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 Vamos lá. Que goa.